António, parabéns pelo prémio. Eu diria que este é um presente de aniversário que surge um pouco mais tarde. Dois golos, estreia a marcar na Liga. É de facto o momento para recordar na sua carreira. Sim, sem dúvida. Não era algo que eu esperava antes do jogo fazer dois golos de certeza. Esperava a vitória da equipa, acabou por acontecer. O resultado é voltado que traduz aquilo que foi o jogo e é muito bom para nós. Ainda temos mais dois jogos até à paragem e queremos vencer-os também. O António que tem crescido muito nestas últimas semanas, tem sido a opção de Roger Schmidt. No que é que acha que o António agora está melhor do que alguns dos seus companheiros da defesa que também lutam para o lugar? Não, o Benfica está recheado de grandes centrais e qualquer central que jogar vai estar sempre parado para jogar. E o mais importante é servirmos o Benfica da melhor forma neste momento ou eu, mas amanhã pode estar outro colega e isso é o mais importante. 23 jogos sem perder. É de facto um registro também interessantíssimo do lado do Benfica. Como é que se explica esse registro? É muito trabalho. Confiamos muito naquilo que é o processo do Míster. as coisas estão a correr bem também. Trabalhar perante vitórias também é melhor e esperamos continuar assim.